Fala galera que assiste o nosso canal, tudo bem com vocês? Diego na área, mais um dia hoje maravilhoso, Deus seja louvado, hoje aqui a gente já começou o vídeo no manguezal Hoje galera a gente tá querendo preparar aí uma caranguejada, certo? De caranguejo ou até de siri, se a gente encontrar, beleza? Então já vai deixando o dedo no like, fideliza aí rapaziada, pro YouTube saber reconhecer aí rapaziada o nosso conteúdo que é top de verdade, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, Diego na área E aí menina, se apresenta aí pra galera Oi gente, bom dia Nathalie, as prima da minha esposa e da minha esposa linda e maravilhosa, como sempre Viu? Vamos lá, você vai pegar a siri? Nathalie vai pegar a siri Quero ver vocês pegando a siri Não, mas eu não vou pegar a turma Eu? Não, 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 não tem um palácio não, eu vou pegar a turma, eu vou pegar a turma Eu vou pegar a turma, eu vou pegar a turma, eu vou pegar a turma Pega esse aqui O gancho Você vai por aí? Olha aí, olha o siri vermelho Tá aí, pega ele, aí vai Sem corte, viu? Aí Se enterrou Tá aqui ele Peraí Deixa ele se enterrar Tá pra ali, tá pra ali Eu peguei ele do lado errado, peguei ele pela pata Segura aí, irmão, vamos pegar ele Olha ele, ó Ok, vem gravar ele Olha ele, ele vai pegar, ó Eita Pegou Soltou Olha, ele tá pegando, gente Bora senão Olha aí, você acha que é macho? É, eu mostro Pronto, depois já vai pra comida Aí, galera, ó Primeirão aí, ó Deu uma carreira nas meninas já Vamos lá Ele não era pra ter traga, era um balde, né? Tu bota eles dentro Exato Tem um saco aí Aqui E vai agora pegar Essa lagoa aqui, galera Tá passeando o sirizão aí Só que hoje a gente não trouxe aquela cucazinha Que é o gereré Então Vamos tentar capturar Com esse ganchozinho Segurar E capturar o siriz Lembrando que a gente só vai pegar o necessário Pra fazer o cozidão de hoje, né, amor? É, sim Aí Vamos ver se a gente consegue tirar o sirizão Olha esse vermelho Olha o tamanho Pachou outro, gente Achei que afunda demais Ponto Aqui deve ter um robo Outro machão aí Top hein rapaziada Mostra a rapaziada aí o cirizão Aí galera Tem um macho e uma fêmea aqui Peguei o macho Peguei o macho gente Aí vamos agilizar aqui Porque a maré está de vazão Os cirizão tudo correndo aqui nessa corredeira Olha lá eles correndo Olha aí o tanto Tem muito né hoje A gente chegou aqui Bateu até um pema Que é aquele Aquele estarpão pequeno Que a gente chama de pema Olha onde está um grandão aqui Olha a outra ali Do outro lado É mesmo E aí tem um de grandão Cuidado Cuidado Pegou? Já correu Deixa a água limpa Pareia Olha aí Olha aí galera é grande né é um macho também viu só macho esses grandão assim bem vermelho é macho tem um que passou lá para colar lá foi já foi embora ele é grande o bicho se mexeu é um pequeno é um pequeno é um arbolão mesmo e daí são bem são bem rápido né esses Olha-o, olha-o, olha-o Tem que ver ele aqui dentro da tua Tenta-se contar ele para correr dele La vaia, la vaia Não ele Lá vai, lá vai Pegou Baixo? É Já deu cozido Já, já deu cozido e bem rápido, né? Graças a Deus Aí Nátaly está levando-se Cuidado, não vai muito pouco pelas gaiadas, não sei Essa paisagem que linda Bonito Está facilinho É sim Já pegamos uma quantidade boa, né? E rápido Não, mas os que estão lá para colar É grandão, viu? Foi porque já passou Não Se ela Pega ele aí na pontinha da pata, vai Vou tentar, se ele me beliscar com a tua Aqui é nessas duas pernas Vai Ele não vai virar a pata para trás, não Vai Não, não, não tenho coragem, não Ele vai pegar essa pata e tacar no meu dedo Vai, amor Vai lá Vou, não Gente, eu não tenho... Você pegou o bicho mais velho Eu não tenho coragem, gente Quem me pegar é Diego Aqui Vai Eu vou prender a outra pata e você segura a onda toda Tem uma aqui no meu pé Tem uma no teu pé Vai Nas duas patinhas traseira da trás Mas ele se mexeu, ó Como é que eu pego? Na outra também Isso, assim, desse jeito Pronto, já era aí, viu? Não, solte não Soltei Solte não Segura com força Não consigo não Pode pegar aí embaixo Assim não É assim Espera aí, solta não Vai, firme Isso, porra Não, soltei Ah, tinha aqui o meu pé Também era o mesmo que tava, né? É um pequenininho Olha se tá gravando aí, ó Tá Que ele tá com uma bolinha, assim, ó Tem força esses bichos E eu que sou fraca e frágil Eu não consigo Ele não é forte, né? Ele não é forte, né? Pegou É Mais um É Cadê? Se tocou pra dentro Tá bem aí esse buraco dentro Puxa os dois Sabido Tem tipo uma toca aí, o Siria E é fundo, viu? Taca a mão Vou Eu vou Taca a mão Deixa eu tentar aqui Encontrou, gente É É É É É grande, viu? Vai, abra a sacola Espera aí Aí, galera Tá bom Bem grande Vai, pega ele aí pela pata aí Traseira Isso As duas Segura firma Isso Já era aí, ó Ensinando a A esposa aí Pegar a Siria, galera Tem só a armanha aí A praia da armanha Faz medo não Só não vacilar pro Siria Que o chaboc do dedo arranca Olha que inusitado, galera Um casco de carangueja Casco de carangueja seco Olha Aqui tem um Siria Aí, subindo a lagoa aqui, galera Tem outro Siria Outro Siria Subindo mais na lagoa aqui, galera Ó Tem outro Siria Outro Siria, galera Muito Siria Beleza? A gente já tem bastante Siria Cadê? Olha, tem quatro Siria aí Quatro Eu vou pegar um Só graúdo Beleza? Bastante Siria, galera Vamos voltar lá Pra ver, né Pegar o Siria Vai, eu quero ver a Olha, peguei um, galera Segura do jeito que eu ensinei Vai Ele não tem não aquelas patas Tem, amor Tá aí, ó Passa a mão aí, ó E agora, como é que eu pego? Ele tá elétrico Segura de novo Tenta prender as duas patas dele Não consigo Vai, agora Assim não, assim ele vai virar e vai lhe pegar Assim? É, vai Assim dá certo Ele soltou de novo Não consigo Nathalie, tu pegou? Prende ele pelo meio, amor No meio, no meio da cabeça, vai Não consigo que ele vai fugir? Tá, pra não te segurar você pega, velho Vai Valeu, Nathalie Vai, pode soltar, pode soltar Pronto, ok? Aí, ó Vai, pra dar um close em vocês duas Pegando esse rio Vai, vai Cuidado com isso aí, ó E aí, galera Tão pegando esse rio, se garantindo já Não, eu fui um ano, Nathalie foi bem rápido Vai É, rapaziada É, rapaziada Já é meu dia agora A gente já pegou o suficiente aí Da sobrevivência Pra fazer o almoço E a gente já vai Direção aí a Um local que a gente tem uma sombra lá Pra fazer o almoço Ó, tem mais Mas aí a gente já pegou o suficiente já A gente já apanhou o siri E veio aqui no olheiro, galera Aqui, ó Água borbulhando aí É um olheiro De água doce Aí mistura aí com água salgada Fica uma água Salobra, galera, beleza? Doce e salgada Aí tem uns pontos que é mais doce A gente veio se banhar aqui Pra passar o calor Tomar um banho, beleza? As meninas ali tomando banho Passando o calor Agora são meio dia, galera Muito quente Salsão quente Mas Já tem o almoço, né? Só vamos agora tomar um banho E começar o almoço já já Vai galera, aí ó Agora a minha esposa vai limpar o siri A gente já deu um amaciante neles Foi, amor? Foi, foi Aí aqui tem umas oito unidades E ali na sacola tem mais umas cinco A gente vai levar pra jantar em casa Vai, vou botar a panela Aí galera Já tá uma amaciada aqui Mais ou menos Ainda tem uns Meio vivo, mas é tudo grande Hoje aí foi tudo Sirizão macho grande Tem um siri azul É boa agora Pode botar aí dentro também da panela? É, pode botar a misturada aí, ó E as meninas também apanharam uns búzios, galera Pra botar na... Pra ferver aí junto com o siri Mostra aí, Nathalie Pra galera Cadê o seu bolso? Cadê o seu bolso? Seu bolso? Já botou aqui dentro, né? Ó E foi Ó Ó Aí vamos dar uma misturada aí E vamos botar pra cozinhar Vai ficar bom, viu? Cadê o dedo? Aqui Mostra aí, Nathalie Pra galera Levou uma patada do siri, galera Olha aí, ó Quem não tem as manhas não entra não Sabe aqui que tem mais? Tem mais coisa? Tem mais coisa? Tem mais coisa? Tem mais coisa? Maior Tem mais coisa? Tem mais coisa Tem mais coisa? 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 Tchau Agora vamos fazer o cozimento aí, galera Ó Muito vento aqui, galera A gente vai Tá pra cozinhar aqui agora Hoje eu vou estar usando um temperinho novo Que eu comprei pra usar Aí nos peixes, na lagosta Que é o lemon pepper Toco de verdade, rapaz Sempre tive vontade de usar esse tempero Hoje eu vou estar usando ele aqui Nesse Siri, galera Ele é o lemon pepper com sal rosa Temperado aí Bacana Bem pouquinho, galera Pra não gastar muito meu tempero Popão Aí agora eu venho com os ingredientes Colocar um pouquinho de óleo O óleo E aqui eu tenho tomate Cebola, pimentão Deixa eu dar uma fogada Agora eu vou jogar um pouquinho de leite de coco, galera Não vou jogar a vasilha toda Pra não ficar muito forte de leite Que é a vasilha pequena Vou jogar a minha água E agora é só deixar cozinhar Tá bonito Eu vou acertar um pouquinho de sal, galera Aqui no carro Beleza? Cozidão de ciria Hoje não veio Foi o colorado Não foi, amor? Foi Foi o colorado Mas vai ficar bom também Vai ficar uma coloração Branqueada Do leite de coco Beleza? Ó Tá mais ou menos Assim Aí vai começar a ferver aqui Mudar de cor Já vai estar bom De a gente fazer O nosso Tirão Aí galera Como é que tá? Tá pronto aqui Amor já tá degustando aqui O buzo O caldozinho de ciria Tá no ponto já? Tá no ponto Ô Glória Aí rapaziada Hora do almoço Sobrevivenciar hoje Rapidinho aí Graças a Deus aí A gente apanhou os ciria Só o cirizão top Rapaziada Olha como tá a panela Tá bonita aí Ó Vamos preparar um pirãozinho Mexido Quer dizer Um pirãozinho escaldado Certo? E a gente vai começar A almoçar já As meninas já estão Ansiosas aí Pra comer desse pirãozinho Aí de ciria Aí ó Como é que tá? Vamos lá Fazer só um pirãozinho Aqui nessa vasilha aqui Ó A gente vai fazer um pirão Hoje escaldado Aqui Você joga farinha seca Aí vem que ser o caldo Fervendo aqui Ó E já joga Em cima Aí já 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 tá feito O pirão Galera Vou fechar aqui O fogareiro E mexer esse caldo Aqui ó Esse pirão Ó Olha como é que ficou Ó O pirãozinho Bem molhadinho Galera Vamos se sentar Na sombra ali Agora E vamos começar A desfrutar Desse banquete Aí ó É bom demais Junio Aí galera Tá servida Hum Tá carne Síria Que tem Ô glória Hum Vamos almoçar galera Agora Aí ó Cuida Hum É isso, rapaziada Esse foi o nosso episódio de hoje Não foi, amor? Espero que vocês tenham curtido aí A gente apanhou o siri, pegou buzo Estava top o almoço, graças a Deus Hoje quem veio nos visitar aí foi a Nátaly E a Aracati E aí, gostou da aventura de hoje? Gostei Top de verdade, rapaziada Já deixa o like Se inscreve no canal aí se não é inscrito Deus abençoe cada um de vocês Até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu! Tchau, tchau! 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 Obrigado.